Pa pa pa, pa pa, pa na 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 ن Salve rapaziada, TanzuKa aqui com o deijo do Atari e o jogo Jurassic World Estou aqui na parte do Jurassic Park 3, deixa eu mostrar aqui no mapa pra vocês Nesse território aqui de Jurassic Park 3 aqui em cima tem uma fase que chama a gaiola, a gente vai encontrar o âmbar dessa parte, valeu? vamos lá, vamos no modo jogo livre, na primeira parte, ninho de pteranodontes pô, pteranodontes não é legal o pterodátilo era mais bacana esse nome tá bom, não adianta reclamar vamos que vamos aqui no jogo livre pra você que não os âmbars são muito importantes pra gente conseguir desbloquear os dinossauros cada âmbar que a gente desbloqueia em uma fase mostra aí pra gente um novo dinossauro totalizando 20 certo? então vamos que vamos vamos até a parte do do âmbar aqui ó, logo no começo da fase a gente vamos Deus a gente consegue ver ele aqui bem em cima, tá vendo? só que infelizmente não é tão fácil pegar, eu vou tentar fazer uma macumba aqui escalar, consegui puta, quase que eu consegui ah, eu vou conseguir é, não dá não dá porque roubando não tem como a gente vai ter que dar a volta certo? então vamos lá meio rapidinho é só avançar um pouco na fase a gente avança até aqui até aqui não na verdade a gente tem que avançar até um pouquinho mais pra frente vamos lá mas é bem rápido também passar aqui direto pô, podia ter um jeito de eu passar direto ali, né mas não tem não adianta tentar cortar caminho que é inútil vou avançar aqui também certo ai, também tem que cortar o bagulho aqui beleza, esse é o lugar a gente vai precisar da L sai daí cara que você tá atrapalhando meu rolê a gente vai precisar do personagem da L aqui vamos ver se ela tá aqui no meu plantelzinho não tá beleza mas esse personagem aqui comum todo mundo tem a L Slater L Sater Sater sei lá como é o nome essa desgraçada a gente vai regar aqui vai nascer uma plantinha e a gente vai usar ela pra subir aqui beleza subiu vamos vir pra cá pega o Billy ou o Owen vamos escalar aqui quer dizer tem que dar essa volta não tem jeito passa aqui direto pra cá volta tudo e tá lá esse é o nosso âmbar beleza bom você pode concluir o estágio aí ou você pode simplesmente voltar a ilha e colocar aqui em salvar e sair que é o que eu vou fazer agora não esquece de salvar e sair pra você não perder o seu progresso beleza muito obrigado inscritos no canal se você ainda não é inscrito dá uma olhada lá no desdotar e mais de 1600 vídeos o único canal do Brasil especializado em jogos Lego tem todos os detalhes de Jurassic World e de outros jogos Lego beleza vamos dar uma olhada aqui vamos dar uma olhada aqui qual que é o âmbar que a gente desbloqueou é o espinossauro o espinossauro é bacana espinossauro é bem bacana é bem legal legal hein legal legal no próximo vídeo a gente vê o espinossauro então fica ligeiro no desdotar e voltaremos com mais Jurassic World já já E aí